Fala família JTECFOND, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando a vocês como estar postando vídeos do Tik Tok nos stories do Instagram é um processo muito fácil de você estar fazendo isso espero que vocês gostem desse vídeo mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação deixa seu like, bora cuidar do vídeo então vocês vão vir até o Tik Tok de vocês vamos pegar um vídeo qualquer que tem aqui vamos apertar aqui nesse whatsapp que tem do lado logo em seguida vai aparecer stories vocês irão apertar pressionar você para o seu Instagram onde já vai aparecer lá no seu stories aquele vídeo que você escolheu para estar postando então logo após isso, você só aperta seu stories ou então se você for escrever alguma coisa você coloca aqui aperta confirmar aqui em cima coloca aqui onde você quer pronto e aperta seu stories logo em seguida já vai estar postado esse vídeo é muito fácil de você estar fazendo isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aqui no canal família e ainda vai ficar gostando do vídeo com vocês tchau olha e tchau não